Ei, Bully, o que você está fazendo? Ah, é só uma uva, só que vou esmagar! Ah, meu vestido! Ai, quantas vezes eu tenho que te falar! Ei, Baldi, o seu nome é Baldi mesmo? E por que você está com esse cabelo? Nada! Sem refri nos corredores! Mas é só péspice! Aham, olá! Você quer matemática? Ok, alguém sabe a resposta? Não, é 12! Não, é 16! Aham, é por isso, né? Vai tomar régua! Ah, me desculpe! Alguma coisa está faltando... Ah, é... Um batto! Perfeito! Ha, ha, ha! Uh! Oh! Oh! Obrigado.